Oi gente, mais um super vídeo no canal. Eu sou o Cigano Igor e esse é o nosso tema de hoje. Tem algo oculto que você precisa saber urgente. Vou revelar pra você agora, tá bom? Energia da mesa do Pai Ogum, tá? Então coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida. Quero lembrar vocês das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, 21 98 655 6776, tá bom? Participa das nossas promoções, vale muito a pena. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda a sábado, tá pessoal? De 9h às 17h, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor e vamos pra mais uma tiragem. Opção número 1 é o cristal da cor dourada. Opção número 2 é o cristal da cor vermelha. Opção número 3 é o cristal da cor rosa. Faça a sua escolha, tá? Mentaliza com calma a sua opção. E vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Pra você que escolheu o cristal da cor dourada, tem algo oculto na sua vida que você precisa saber urgente. Eu vou te revelar agora. Traz pra cá a sua energia. Vamos lá. Pra você que escolheu aqui o cristal dourado, o que que está oculto na sua vida? Começamos aqui com dois de espadas. Bom, o que está oculto na sua vida aqui é uma energia que nesse momento, é uma energia que está impedindo você de conseguir os seus objetivos, tá? O que está aqui, oculto, é algum tipo de inveja, trabalho, feitiçaria, algum tipo de força negativa que nesse momento faz com que sua vida não siga. Isso cria bloqueios na sua vida. Por isso que toda vez que está prestes a alguma coisa acontecer de bom na sua vida, trava. Parece que vai acontecer e do nada trava. Por quê? Porque existe um bloqueio de energias negativas que trazem isso pra você no momento. E o Pai Ogum está te revelando que você precisa se equilibrar. Você precisa usar sua mente pra te ajudar. Como seria isso? Você tem que parar de duvidar das coisas e acreditar mais que existe um lado espiritual, que existe uma energia que tem que ser trabalhada para que você consiga os seus objetivos. O Pai Ogum é muito direto aqui quando ele diz que para que a sua vida mude, necessita apenas que você entenda que você precisa mudar o seu pensamento. Para que você atraia as coisas boas. Pessoas que estão vendo esse vídeo nesse momento, Escolher a Opção Dourada, são pessoas que estão brigando muito, discutindo muito ou sofrendo muito, estão tristes, estão negativados ou negativados. Por quê? Por influência de uma força oculta. Uma força negativa oculta. O que seria isso? Pode ser um trabalho espiritual, pode ser inveja, pode ser olho grande, e você não tem proteção. A Dama de Paus fala o que pra gente? Entenda, se comunique mais com a força espiritual, se comunique mais com Deus, se comunique mais com o orixá, a guia, a entidade, que mais você tiver a devoção, para que você consiga, sim, auxílio espiritual. Se você se equilibrar espiritualmente, você vai conseguir ter novidade, vai conseguir algo que você deseja. Aqui fala que a sua vida amorosa vai andar. Aqui fala que você vai conseguir acabar com o afastamento. Aqui fala de uma abertura de caminho muito grande. se você equilibrar o seu lado espiritual. O três de paus fala pra gente o quê? É uma carta poderosíssima, que fala de comunicação e renovação. Ou seja, você se equilibrando, você vai conseguir o que você deseja, com a pessoa que você quer, tá? Aqui pode ser na área amorosa, pode ser na área profissional, pode ser você conseguindo o emprego que você quer, ou conseguindo o amor que você quer. Fato é que se você mudar a energia, e de uma vez por todas cortar essa força negativa, a sua vida vai andar. Vem sucesso através de ação. O que é sucesso através de ação? Sucesso através da movimentação que você for fazer. Qual a movimentação que você está sendo orientado a fazer? Ou orientada? Cuidar do seu lado espiritual. Com isso, você vai ter oportunidade de crescimento. E alguma coisa que você está planejando vai conseguir, sim, ter bom êxito. Basta cuidar do seu lado espiritual. Vai algum, manda te falar isso hoje. Sete de Copas fala, depois que você conseguir equilibrar o seu lado espiritual, você vai iniciar relacionamentos, tá? Relacionamentos, de amizades, de amor, seja o relacionamento que você quiser. Vão ter mais de uma opção de relacionamento, vai ter mais de uma opção de trabalho, mais de uma opção de pessoas que você vai se comunicar, que vai te trazer aí um bom fluido. Você vai seguir o caminho e vai ter que fazer escolhas. Como assim? Você vai ter oportunidade de escolher o trabalho que você quer, escolher o que você vai fazer, escolher amores, escolher se você quer o novo ou o passado. Por quê? Seus caminhos vão se abrir totalmente ao que está sendo falado. Então, aqui, é uma leitura totalmente diferente do que eu venho fazendo. Pai, algum fala que basta uma ação sua para você mudar a sua vida completamente. Então, o tempo que você está quieto, parado, triste, jogado no canto, se sentindo pena de você mesmo, algum fala para de sentir pena de você mesmo e age. Não espera ninguém te dar a mão para você seguir, para você ter a sua ajuda, não. Se mexe a você mesmo. Você mesmo pode buscar melhora para a sua vida. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer trabalho. Não precisa fazer trabalho. O orixá, a entidade, o guia, não quer o seu trabalho. O orixá sabe o que você pode dar naquele momento. Vai para a beira de uma praia, conversa, olhando o mar. Vai para o mato, conversa, olhando o mato, com os meus guias. Vai para um lugar bonito, para no jardim, senta, conversa com as crianças, pede auxílio. Olha para o céu. Gente, entre numa sintonia espiritual, só isso. Vai para a igreja, se for o caso. Não importa. Vai para a igreja católica, evangélica, vai para o centro, ou não vai para lugar nenhum, para na frente da natureza. Só faça isso. Mas medita com verdade, fala com verdade, com o lado espiritual. Sua vida vai mudar totalmente. O nove de espadas fala o seguinte. Muita gente que está vendo esse vídeo está desesperada, desesperada, pensa em fazer besteira, está arrependido ou arrependida por situações que fez ou que deixou de fazer, está com medo, está realmente pensando em fazer besteira. Gente, a espiritualidade, algum, algum guerreiro, pai algum, está falando para você, toma vergonha na sua cara, se coloca em primeiro lugar. Só isso. As entidades estão aqui, acima de tudo. Deus, Oxalá, Ogum, os guias estão aqui. Basta você esticar a sua mãozinha e eles vão esticar a mãozinha deles e vai te encontrar. Aí você vai ter o auxílio que você quer. Ah, não sei fazer oração. Olha para o céu e abre o seu coração. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, obrigado pelo dia de hoje. Meu Deus, me mostra o caminho. Oxalá, Zambi, Maria Padilha, Maria Mulan, Bogum, seja quem for, gente. Nossa Senhora, me ajuda. Eu amo a Nossa Senhora de Fátima, eu amo a Nossa Senhora da Conceição, amo a Nossa Senhora Aparecida. Busca aquilo, a energia que você mais se adaptar, tá? Mas busca um auxílio. Aí você vai sair desse caminho de espinho que você está passando, você vai sair dessa tristeza, desse desânimo, você vai encontrar um caminho que é seu por direito. Entenda o que eu vou te falar aqui agora. Deus não botou você aqui para sofrer. Isso é balela. Não aceite como a pessoa fala. Que Deus está te testando, que Deus está permitindo que você passe por isso. Isso é balela. Deus não botou ninguém aqui para sofrer, não, gente. Pra que Deus vai te testar? Quem é você na fila do pão? Deus botou aqui para você viver, para você ser feliz, para você ser próspero, ou próspero para você viver tudo de bom. Basta você decidir que você quer viver. Entendeu? Então não aceite quando as pessoas querem te empurrar pela goela. Ah, Deus está te testando. Tem gente que não tem nada o que comer em casa. Ah, Deus está testando você. Deus não vai testar você para você não comer nada. Isso não existe. Deus não botou você aqui para ser sacrificado ou sacrificada. Deus te deu a vida, o maior tesouro de todos. Basta você saber o que você quer. Não aceite menos que você mereça. Bote isso na tua mente. Palavras de comando, positividade. Eu sou próspero, eu sou lindo, eu sou linda, eu vim para ser feliz, eu sou feliz e acabou. Sempre eu sou. Não, eu quero. Quem quer não consegue nada. Eu sou feliz, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou lindo, eu sou linda. É assim que funciona, gente. Eu sou um ser iluminado. Abra a sua mente. Seja positivo ou positivo. É o que o Pai Ogum manda te dizer aqui do Cristal Número 1. Muito forte essa revelação. Ô, Gunhê, meu pai. Gente, olha isso aqui. Estou arrepiado. Espero que eu tenha ajudado você. E você que está pensando em tirar a sua vida, tome vergonha na cara, tá? Tome vergonha na cara e seja grato. Ou grata. Coloque nos comentários aí. Eu sou o Cigano Igor. Forte essa revelação. Coloque três vezes o número sete nos comentários. Coloque a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida, tá? É muito importante. Que o Pai Ogum quebre toda a maldade, toda a dificuldade, toda a doença, toda a dor que você está sentindo nesse momento. Seja de amor, seja dor física, dor mental, seja qual for o tipo de dor, sofrimento, que o Pai Ogum, beira-má, meu Pai Ogum, beira-má, possa cuidar de você nesse momento. Através de Jesus Cristo, através de Deus. Participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia de 9h17, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Gostou? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Resposta dos trabalhos estão sendo muito positivas, pelo menos tem vários relatos de cliente aí que realmente estão gostando bastante. Bom, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 2, o cristal vermelho, a cor que eu amo, a cor vermelha. Revelação do Pai Ogum pra você aqui. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida. Bom, tem algo oculto que você precisa saber urgente e o Pai Ogum vai te falar agora. Começamos aqui com o Rei de Paus. O Rei de Paus fala que tem uma pessoa que está tomando coragem para tomar iniciativa e demonstrar por você algum tipo de desejo. Desejo amoroso, amorosos e também desejos sexuais. Essa pessoa não busca só isso, busca uma relação sólida. É isso que essa pessoa quer pra ele ou pra ela. Essa pessoa aqui, pra algumas de vocês, você já tem relação com essa pessoa ou está tendo. Outras pessoas você já teve e tem gente aí que vai ter uma relação com esse ser humano. Mas fato é que essa pessoa vai revelar pra você que está disposta ou disposta a levar você mais a sério. E essa pessoa vê em você uma possibilidade muito, muito boa de ter um relacionamento sólido, com raízes. Essa pessoa entende que você tem um papel importante na vida dele ou na vida dela. E essa pessoa quer ter uma estabilidade. A pessoa quer buscar isso. Esse ser humano hoje vibra uma vontade de igualar as coisas. Não quer mais viver um relacionamento desigual. Essa pessoa entende que o fato de ter atração física por você, o fato de ter uma grande química com você, faz com que essa pessoa fique pensando em você e te desejando. Desejando ter um reconselhamento ou desejando ter um relacionamento. Desejando ter uma reconciliação, desculpa, ou desejando ter um relacionamento. Fato é que essa pessoa quer ter algo com você sólido. E o Sete de Paus fala que essa pessoa deixava isso oculto. Não parecia que esse ser humano queria ter isso. Só que essa pessoa agora está determinada ou determinada a te surpreender. Por isso, vai tomar uma posição aonde vai revelar isso pra você. Essa pessoa buscou um autoconhecimento e já planeja agir. Esse ser humano não vai ficar mais em stand-by. Vai agir. Isso rápido, não vai demorar. O Oito de Paus fala que essa pessoa vai te demonstrar algo que você estava esperando há bastante tempo. E isso vai trazer uma transformação muito forte para o relacionamento de vocês. Aonde você que está vendo esse vídeo vai ter uma realização pessoal sobre essa situação. Com isso, eu vejo você saindo de uma energia de tristeza, de uma energia de desapontamento. Eu vejo você se equilibrando através da notícia que esse ser humano vai te dar. E isso vai tirar você de um certo sacrifício. Por quê? Tem gente que está vendo esse vídeo aqui que estava totalmente sem esperança nenhuma mais. Até porque faz tempos outras pessoas entendem que a pessoa está seguindo a vida e a pessoa não volta. Só que agora esse ser humano está tomando coragem para te surpreender e estar com mais confiança. E vem aí algum tipo de declaração da parte dessa pessoa. essa pessoa vai querer renovar as coisas com você. Eu vejo para quem está desbloqueado essa pessoa te desbloqueando, essa pessoa se comunicando e trazendo para você uma mensagem que vai fazer você sentir uma pessoa maravilhada ou maravilhada. Você vai ficar alegre, feliz com o que essa pessoa vai te falar. Vem essa mensagem. Essa mensagem não demora a chegar. Eu vejo até uma possível declaração. Essa pessoa declarando algo por você que vai mexer demais com o seu lado emocional e vai te trazer uma certa tranquilidade. O nove de ouros fala para a gente que momentos favoráveis vão vir para vocês. Essa pessoa entende que o caminho correto é vir até você para alcançar o objetivo e vai te revelar algo que está oculto. O que está oculto? A vontade de ter um relacionamento com você. A vontade de ter você na vida dele ou na vida dela. Para quem é amante ou um triângulo amoroso ou um quadrito a tendência é essa pessoa ficar com você, tá? Se declarar para você. Está tomando coragem para isso. Para quem está afastado ou afastada essa pessoa se reaproxima para ver se tem alguma oportunidade com você. E para quem está conhecendo esse ser humano está muito interessado em você, tá? e já está querendo vir na sua direção e assumir algo sério. Só que essa pessoa não sabe como falar e não sabe se vai te assustar quando falar isso. Mas fato é que essa pessoa aqui hoje, hoje, vibra uma energia muito boa de aproximação, tá? É uma energia que esse ser humano entende que se demonstrar isso para você, vocês podem sim ter um relacionamento muito, muito legal. Um relacionamento com bases, um relacionamento com coisas sólidas, tá? Vem felicidade, vem êxito. Essa pessoa acredita que esse relacionamento vai trazer um bem-estar maravilhoso para vocês, tá? Isso, rápido, tá bom? É o que o Pai Ogum manda dizer para você. Sua tristeza relacionada a uma pessoa vai passar rápido, tá? Número dois, já falamos de amor. Olha a espiritualidade como sabe o que você precisa, né? Pessoal, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia do Pai Ogum na sua vida. Entenda, seja positivo, seja positiva para que você possa vivenciar a sua missão aqui na Terra, para que você abra os seus caminhos, para que você consiga realmente aquilo que você quer. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal para que você receba mais conteúdos fresquinhos sempre, tá? E é de graça, né, gente? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, o 2198-655-6776, tá, pessoal? Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado. De 9h às 17h, de segunda a sábado. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Pessoal, meu site siganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias poderosíssimas, gente. Vale muito a pena vocês vão gostar muito, 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 muito. Vamos ver aqui agora. Pai Ogum tem algo oculto que você precisa saber e o Pai Ogum vai te revelar. Traz pra cá a sua energia. Coloque três vezes. O número 7 é a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida. Viva Ogumê, meu pai. Começamos aqui com oito de ouros. O que o Pai Ogum fala pra você que está oculto na sua vida que você precisa saber. O oito de ouros fala que o que está oculto nesse momento na sua vida é uma coisa que vai fazer você entrar no caminho certo. O que seria isso? Veja bem. Pai Ogum, manda te dizer que a sua prosperidade que estava oculta vai entrar nos seus caminhos agora. O que seria isso? um recomeço ou um começo aonde você vai começar a colher tudo aquilo que é seu por direito. Pra algumas pessoas está falando da vida profissional, da vida financeira, tá gente? Então eu vou fazer uma leitura aqui pra vida financeira primeiro. Foi o que eles falaram, eu tenho que fazer o que eles mandam. Sua vida financeira vai ter um reviravolta tão grande que você vai ter o retorno de um trabalho ou vai voltar a trabalhar onde você trabalhava ou vai voltar a fazer uma coisa que você fazia. Aonde vai te trazer aí uma prosperidade tremenda, tá? Eu vejo você colocando seus planos em prática e conseguindo o seu objetivo na área financeira. Pra você que quer iniciar alguma coisa o momento é muito bom pra você botar o seu projeto em prática. Faça que vai valer a pena. Se é um estudo pra um concurso, se é a abertura de uma loja, abertura de alguma coisa, êxito total. Rei de paus fala que você vai ter sim, tá? Que tomar iniciativa pra você ter esse sucesso que você tanto quer. E isso vai valer muito a pena. Vai ser uma movimentação importante que depende muito, muito da sua coragem, mas você vai ter bons frutos, tá? Eu vejo você com um pouco de medo de dar um passo ou desacreditado ou desacreditada, só que a espiritualidade fala pra você não ter medo de mudança. Essa mudança vai te fazer bem. Pra algumas pessoas é mudança de trabalho, mudança de área de trabalho, mudança de casa, mudança de país, de estado relacionada a trabalho. Faça essa mudança que você vai ter positividade, você vai ter momentos bons. o rei de copas fala o seguinte, você é uma pessoa boa, a espiritualidade não vai te abandonar, tá? Aqui fala que você vai ter sim capacidade de resolver qualquer tipo de problema relacionado a mudança. Ou seja, você tem um pouco de medo ou insegurança pra mudar as coisas, mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de país, tal. Pai, algum fala que vai valer a pena você mudar e você vai tomar coragem e vai te fazer muito bem. O valete de paus fala que você vai ter boas notícias, vai se comunicar, você vai receber convites e vai criar oportunidade. Então na área financeira, depois que você resolver fazer essa mudança que está sendo falada, você vai receber convites de trabalho, vai ser chamada ou chamado para um trabalho, você que fez prova, você que passou em concurso, ou você que está abrindo alguma coisa, uma mudança relacionada a trabalho vai te trazer muita prosperidade, um equilíbrio, pode ser mudança de país, de casa, de estado. Nove de ouro fala que o momento é favorável, seus caminhos estão abertos para colher o que você deseja, seu objetivo vai ser alcançado, tá? E o cinco de copas fala o seguinte, é normal que você tenha medo, tá? Mas a espiritualidade, através do pai, algum fala, cuidado para você não se arrepender de não ter aproveitado o momento, tá? Mas faça aquilo que estiver no seu coração. Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, vai combinar para muita gente, mas não tome decisões sem você fazer uma consulta particular, tá pessoal? Entendeu? Aqui está falando que a mudança que você quer fazer vai te fazer muito bem, é o que eu tenho que te passar, tá bom? Mas é impossível combinar com todo mundo. Na área do amor que também estava falando aqui, o oito de ouros fala que você, na área do amor, vai ter um momento que você vai começar a colher aquilo que você quer. O que é que você quer? Relacionamento? Reconciliação? Novo amor? Paquera? Vai acontecer. A energia está muito forte para os seus desejos sexuais serem realizados, para o seu envolvimento com a pessoa que você quer seja 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 fluente, tá? Aqui fala de muito contato, fala de estabilidade, fala de momento de muito amor, seja da forma que você quiser que está vendo esse vídeo. Aqui, para quem quer uma reconciliação, vai ter essa reconciliação, tá? Uma pessoa que estava afastada, volta para a sua vida. Afastado ou afastado. Reconciliação não é só de amor, não, tá gente? De amizade colorida, de amizade, reconciliação, aproximação da pessoa que estava com você em todas as áreas. Fala para você que você vai ter um equilíbrio na sua vida amorosa. Você já curou algum tipo de trauma, algum tipo de decepção que você tinha, está preparado ou preparado agora para você colher os frutos do amor. por isso que você vai dar sequência e vai conseguir o relacionamento que você quer. Seja ele do passado, novo amor ou amizade colorida, triângulo, quateria, entenderam, né? Fato é que você está com um período onde você está transmitindo muito desejo sexual para os outros, seu lado atrativo está muito forte e você vai realizar desejos que você tem na sua mente aí com a pessoa que você quiser. O período é muito bom para você agarrar as oportunidades que estão chegando aí, tá? Eu vejo pessoas desse montinho ganhando muita quantidade financeira, até no amor, tá? Os entendedores vão entender, não precisa falar. Mas o fato é que sua vida vai andar amorosa e financeiramente. Para alguns casos, os dois juntos, tá? Entenderam, né? O nove de ouros fala o quê? Momento favorável. A espiritualidade está te dando presente. Vem felicidade, vem êxito. Continue com a sua confiança lá no alto como está que você vai ter um relacionamento seguro com a estabilidade. A má fase, ó. Passou. Ô, Gunhê, meu pai, coloque três vezes o número sete, a palavra ativa, ativa a energia do Pai Ogum na sua vida, tá bom? Quero mandar um beijo para o pessoal de Portugal, Inglaterra, o pessoal da Alemanha, pessoal da Argentina, pessoal dos Estados Unidos participando muito, pessoal do Japão, muitas mensagens do pessoal do Japão aqui, pessoal da Holanda, muito obrigado a todos vocês, que Pai Ogum abra o caminho de todo mundo. Coloque pra mim o seu estado, o seu país, a sua cidade. Eu sou o Cigano Igor, gratidão a todos. Tchau, tchau. Obrigado.